Oficina de Horta e Plantas Medicinais para Aposentados foi um sucesso. A Oficina de Horta e Plantas Medicinais para Aposentados, realizada na tarde desta quarta-feira, 24, na Chácara do SimproDF, foi um sucesso. O curso é uma realização da Secretaria de Assuntos dos Aposentados. Nesta edição, foram ministradas uma oficina de hortas em pequenos espaços e outra de plantas medicinais com explicações sobre o agregamento desses cultivos na alimentação saudável, em terapias e etc. Nas oficinas de plantas medicinais, por exemplo, foi mostrado como cultivar plantas medicinais e seus usos em chás calmantes, contra ansiedade e etc. Nas oficinas, os participantes aprendem cultivos focados em locais pequenos, como os espaços das residências dos participantes, e direcionados para beneficiar a saúde da pessoa, especialmente a saúde da pessoa aposentada. Esta edição contou com a participação de mais de 70 professores e orientadores educacionais aposentados. A atividade foi realizada na tarde desta quarta-feira, 24, na Chácara do SimproDF. Parte dos participantes foi de ônibus, disponibilizados pelo sindicato. Um saiu da sede da entidade no setor de indústrias gráficas e o outro do Taguapark. Muitos participantes foram em suas próprias conduções. A gente vê, pelo semblante das pessoas, que elas estão satisfeitas e felizes por estarem lá na Chácara do SimproDF, aprendendo um pouco nessas oficinas que tanto ajudam no seu dia a dia. Ajuda na rotina. Pela avaliação que eles fazem, é muito positivo. E pedem outras oficinas lá no espaço da Chácara, afirma Elineide Rodrigues, coordenadora da Secretaria. Ela informa que a intenção da nova gestão do Simpro é utilizar mais o espaço da Chácara com atividades para aposentados. Nesta edição, parte dos inscritos fez a oficina de hortas com o gestor ambiental Felipe Mendes Pereira. Ele ensinou a produção de hortas em pequenos espaços. A outra parte da turma ficou com a abadia, que fez a oficina de plantas medicinais. Após a parte teórica e a prática, os dois grupos se unem para um lanche feito com tudo que foi utilizado no curso, como pasta de cenoura e de inhame para colocar no pão integral. Pão de queijo com alecrim, que é feito ali mesmo no ambiente do curso. O fato é que quem faz o curso sai de lá feliz. Isso é o que mais importa, diz Elineide. Ontem o Simpro deu mais uma prova de que, como arte, cultura, cuidados consigo e com outros são importantes tanto para os ativos e, sobretudo, para os aposentados. Fizemos essa oficina de hortas e ervas na Chácara do Simpro, num ambiente agradável e de sustentabilidade, que foi muito bacana, porque, além da interação entre nossos pares, entre mulheres e homens presentes, a gente teve um momento de conhecimento fitoterápico e de autocuidado, muito importante, de saúde física, mental, social e política integradas. Que venham outras oficinas e outros momentos de interação e de cuidado consigo e com os outros, disse Edna Barroso, professora aposentada, moradora do Guará. Abordagens e plantações. Na oficina de hortas, por exemplo, Felipe faz uma abordagem bem rápida sobre a bioconstrução e o espaço educador Chico Mendes na Chácara. A gente explica como ele foi construído e mostra os porquês dessa técnica de construção. E aí, a gente já começa a entrar na parte da horta. faz uma pequena abordagem da história da agricultura no Brasil e no mundo e depois já começa a falar sobre as possibilidades de plantar em pequenos jarros, paletes, usando a varanda ou uma janela do apartamento. No curso, os participantes aprendem a cultivar, nesses pequenos espaços, ervas e até hortaliças. E aí, para implantar a sua horta, a gente aborda algumas técnicas, como a do minhocário e a composteira, que vão dar uma incrementada na horta do participante. Também abordamos sobre a instalação de um meliponário, que é a criação de abelhas sem ferrão, com abelhas nativas do Brasil, com as quais é possível cultivá-las em casa, pelo fato de não serem agressivas, não terem ferrão e até em apartamento. A finalização do curso é com a prática. Os participantes colocam a mão na massa, fazem pequenos plantios, reutilizando garrafas pets como local de plantação. A oficina de horta e plantas medicinais para aposentados começou em abril de 2016. Depois disso, foi realizada em agosto de 2017, setembro de 2018, agosto de 2019, e por causa da pandemia da Covid-19, foi suspensa por dois anos. Em março deste ano, a Secretaria de Assuntos dos Aposentados retomou a oficina e realizou a quinta edição do curso. Nessa quarta, foi realizada a sexta edição, com muito sucesso e participação de 36 professores na oficina de hortas e 33 na de ervas. Geralmente, são disponibilizadas 44 vagas. Essa quantidade de vaga é por causa do número de poltronas do ônibus. Normalmente, o Simpro envia dois ônibus. Supervisão com hiper a Bolsa Tuve Cadenta Hero Provisão com hiper anteriores A CIDADE NO BRASIL